Ele veio para os fracos, os pobres e os oprimidos Ele veio Já com mais amigos em meu nome Eu estarei no meio deles E se você acredita, dá uma grande salva de palmas a Cristo Jesus Olha, sabia, eu não sei o que você vem passando em sua vida Eu não sei o momento que você vem passando Mas esses votos dizem adeus neste momento, prefeito Muito obrigado, regrame de tudo a toda a sua equipe Regrame de toda a sua comissão organizadora Dizem muito obrigado a bom Jesus do Gato A todos esses munícipes A toda essa gente maravilhosa A todos os nossos visitantes Dizem muito obrigado Muito obrigado a Cristo Por proporcionar essa noite um frio Mais uma noite em que a lua brilha lá no céu Em que a lua nos visita nesta noite e diz Que Deus está nos olhando lá no céu Sabe, isso aí vai para todas as crianças Oh, criança, muito bom que o seu lugar É para você, só nós não brincaram com essa frase que aconteceu É para você, mas o senhor recebe Não há homem que consiga atrapalhar Porque para não gritar A quem está atrapalhar tem muita gente para ver Mas para vir aqui e oferecer ajuda Ou para seus patrocínios Eu sei que teve muita gente boa que ajudou Mas muita gente...